Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, obrigado pelo carinho de você estar aqui mais uma vez. Gente, eu estava até me preparando para sair, mas antes de sair eu estava orando e colocando diante do Senhor algumas situações e pedindo a Deus uma direção, enfim, uma palavra. E nitidamente o Senhor me mostrou, amados, nos próximos dias, o Brasil tendo alguns problemas, alguns problemas com uma variação muito intensa do clima. Eu pude ver, assim, excesso de chuva, com problemas de deslizamento, muita água invadindo vários lugares, o mar muito agitado, muito agitado. E eu sei que já está acontecendo uma porção de coisas, o Espírito Santo já tem falado, mas eu até achei que já estava, assim, amenizando. E o Espírito Santo disse, alerte o meu povo para estar orando, porque ainda virão alguns tempos difíceis com essa variação de clima, de chuvas e, inclusive, eu vi, assim, problemas em estradas também. Você que vai pegar a estrada, tome muito cuidado, muito cuidado. E vamos estar orando e pedindo para que o Espírito Santo coloque as suas mãos, os anjos do Senhor, né, que o próprio Deus esteja ordenando os seus anjos para estar guardando. Mas o Brasil precisa muito de oração, gente, muito de oração. Às vezes nós ficamos, né, bastante focados nas questões políticas, mas nós sabemos que, infelizmente, há um portal espiritual aberto. E muita coisa tem acontecido no nosso país, por conta da falta de temor a Deus, que se instaurou, né, sistematicamente nesse atual governo. Lamentavelmente, a gente sabe que as pessoas que governam têm autoridade, sobretudo autoridade espiritual sobre a nação. E quando um governo não tem temor a Deus, ele acaba liberando o inimigo para agir. Então vamos estar orando, pedindo ao Senhor realmente que tenha misericórdia do nosso povo, misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Estaria orando por todos, e eu sei que você também vai estar orando, e a gente vai formar uma grande aliança de fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, e tenho certeza que o Senhor nos guardará de todo mal.